Ficou então em terceiro lugar no torneio Rabon de Carranza. E agora, bola na rede, começando pela Europa. Campeonato alemão, Anderbrugge com estilo e categoria. Schalke 0-4-1, Borussia 0, corner da esquerda, Schultz de cabeça. Borussia 1, Schalke 1. De novo Schalke. Anderbrugge sofre pênalti. Quem bate é Guttler, Schalke 2-1. Mais outro do Schalke acompanhe. Um golaço de Luginger, 3-1. Reação do Borussia Dortmund. Chapuisat, uma jogada de craque. Olha só, Schalke 3-2. Mas o Schalke estava demais. Schlipper responde com outra grande jogada, 4-2. E não perca a conta, jogada pela direita. E Sentscheider marca livre, livre. Final Schalke 0-4-5, Borussia Dortmund 2. Agora no Brasil, Campeonato Gaúcho, Grêmio e São Luís de Ijuí. Negrini de cabeça. São Luís 1, Grêmio 0. E olha o empate do Grêmio. Que sai numa falta. Que Alcindo vai bater. Vejamos que categoria. Final Grêmio 1, São Luís de Ijuí também 1. E agora Campeonato Paranaense, Atlético de Camisa Branca, Esporte de Campo Mourão. Alcântara surpreende e faz 1 a 0 para o Esporte de Campo Mourão. A reação do líder depois do córnero, cruzamento. E Eduardo manda um balaço. Atlético Paranaense 1, Esporte 1. Agora Eduardo faz uma bonita jogada. Dá um lençol no zagueiro. E marca mais um. Atlético 2, Esporte de Campo Mourão 1. No segundo tempo, Berg bate o córner. Moreno marca de cabeça. Final Atlético Paranaense, Líder 3. Esporte de Campo Mourão 1. Campeonato catarinense. Em Blumenau, Blumenau, Marcílio Dias. O Marcílio sai na frente. O lateral, André. Faz uma belíssima jogada. Passa até pelo goleiro. E manda para o fundo da rede. Marcílio Dias 1, Blumenau 0. No empate do time da casa, Valber bate falta. O goleiro falha. E Blumenau 1, Marcílio 1. No segundo tempo, Valber entra na área. É derrubado. Um puxão e é pênalti. Chicão. Que categoria? Final Blumenau 2, Marcílio Dias 1. Mundial juvenil na Itália, Brasil e Gana. Lantei faz um golaço. De primeira no ângulo. Veja de novo. Gol de Gana. Gana 1, Brasil 0. E a meninada brasileira consegue o empate na saída do segundo tempo. O gol é de Leandro. Confira de novo. Empate 1 a 1. Mas o time de Gana, a sensação do Mundial. E faz mais um gol. Um gol de placa do garoto Gargo. Um gol acrobático. Veja só. Gostou? Então veja de novo. Final Brasil eliminado 1. Gana classificada 2. O gol mais bonito é de novo de um garoto. Um garoto africano de Gana. Futebol quase desconhecido, não é mesmo? Gargo. Um golaço de craque. Que infelizmente eliminou o Brasil do Mundial Juvenil da Itália nas quartas de final. Gargo. Da seleção juvenil de Gana. O gol mais bonito do Fantástico. Esse é marcou o primeiro para Gana. 1 a 0. Albedaíde chutou em cima do goleiro. Gana continuou acertando. Barnes faz mais um. Almaz Roei chutou para fora e a equipe de Gana comemorou a classificação. A final será contra a Espanha, que derrotou a Argentina por 1 a 0. Campeonato alemão. Eintracht Frankfurt e Kaiserslautern. Depois da cobrança do escanteio, Axel Kruz. Marcou aí o Eintracht 1 a 0. Bola levantada na área do Kaisers. Anton Iobar se adiantou ao zagueiro e fez um belo gol de cabeça. Final, Eintracht Frankfurt 2, Kaiserslautern 0. Campeonato do Rio. Americano e Fluminense em Campos. Bola na área do americano e Esdio, de cabeça, fez 1 a 0 para o Tricolor. Uma bela campanha do Fluminense até aqui. Três vitórias sobre os clubes pequenos, fora de casa. Bobô foi lançado na área e chutou. O goleiro Zé Luiz colaborou. Olha aí. Ei, que franguinho, hein? Final Fluminense 2, americano 0. O frango da rodada. Botafogo, Vasco e Flamengo já perderam pontos para os considerações. Em Moça Bonita, Flamengo e Bangu. Marcelinho tocou para Júnior, que acabou derrubado por Carlito dentro da área. Vamos ver de novo aí. Mais um encontrão do que uma foto, mas vá lá. Gaúcho desperdiçou a cobrança, mandando a bola na trave. Veja aí de novo. Mas o Gaúcho vai se recuperar. Para a alegria da galera do Flamengo, no segundo tempo, depois do cruzamento de Pia, Gaúcho, com uma bela cabeçada, fez o gol da vitória. Final, Flamengo 1, Bangu 0. Bonito gol do Gaúcho. Infelizmente. Gols internacionais. O zagueirão Júlio César inicia o lance de Agostini Cruza e Casiraghi no segundo andar, manda de testa. Juventus 1, Fiorentina de Sebastião Lazzarone 0. Olha o replay. É a volta do campeonato italiano. O campeão Sampdoria perdeu para o Cagliari. E a torcida da Juventus, mesmo vencendo, brigou para valer no estádio dos Alpes, em Turim. Você lembra, né? Foi aí que o Brasil perdeu a Copa. Juventus 1, Fiorentina 0. Muita briga para tão pouco gol. Quinta rodada na Inglaterra. O Manchester City começa como líder e marcando um gol no Arsenal. Bytewell. Manchester City 1. Arsenal 0. E reveja o lance por outro ângulo. Mas o Arsenal campeão do ano passado vai à luta e Alan Smith acaba empatando. Arsenal 1. Manchester City 1. Jogo em Londres. Torcida a favor e um bombardeio no segundo gol do Arsenal. Quem vai marcar é o sueco Anders Lindpar, que está fora da tela. Mas vale. Arsenal 2. Manchester City caindo da liderança 1. O outro Manchester United jogou em casa e saiu em baixa. Levou um gol de Leeds Chapman, do Leeds United, logo aos 5 minutos de jogo. A vitória vale 3 pontos e o Leeds seria o novo líder se Brian Robinson não marcasse o gol do empate quase no final. Manchester United 1. Leeds 1. E o Manchester é o novo líder inglês. Agora a Alemanha, sexta rodada. O Hansa Rostock, da ex-Alemanha Oriental, sai na frente do Bayer Leverkusen. Gol de Florian Weicher. Num belo peixinho. Hansa 1. Bayer Leverkusen 0. O brasileiro Jorginho cobra o escanteio no último minuto do primeiro tempo e Martin Kreh empata 1 a 1. No segundo tempo, a defesa do Hansa Rostock faz pênalti em Stamann e o goleiro nem acredita. Martin Kreh cobra com estilo e faz 2 a 1. É, mas o Hansa segue na pressão e com um belo chute de Nihal Spies de fora da área, empata o jogo. Hansa 2, Leverkusen 2. O Hansa, que veio da Alemanha Oriental, segue líder. Agora o Brasil no sul, Inter e Brasil de pelotas. No Beira Rio, depois do escanteio, o zagueiro Célio Silva marca Inter 1 a 0. No segundo tempo, o Cuca inicia a jogada de ataque do Inter e é ele mesmo quem vai concluir depois da confusão na área do Brasil. Acompanhe. Inter 2 a 0 sobre o Brasil. Mas quem lidera no sul é o surpreendente Dínamo de Santa Rosa. O Inter está em segundo e o Grêmio em quinto. Bucano na ilha do Retiro, esporte paulistano. Hélio sofre, penalti. É Dinho quem bate, 1 a 0 esporte. Agora, Neco recebe o passe de Ataíde e toca na saída do goleiro Roberto. 2 a 0 esporte. Corner para o esporte. Dinho bate, a defesa falha. E Silvio cabeceia lá no cantinho. 3 a 0 esporte. No segundo tempo, Givaldo cruza. A zaga falha. Hélio cabeceia. E Bebeto completa. 4 a 0 esporte. E ainda tem mais. Agora a jogada é com Neco. Ele levanta. Moura deixa a bola na rede. É 5 a 0. E não acabou não. Triangulação. Hélio, Bebeto e Neco. Veja só. Neco não tem muito trabalho. Esporte 6, paulistano 0. Final. Os dois times decidem com Náutico e Vitória. A segunda fase do primeiro turno. Pelo campeonato goiano, Atlético e Goiânia. Júlio César recebe, domina e chuta na entrada da área. 1 a 0, Atlético. Marco Antônio tromba com o Júnior. E o juiz dá pênalti. Paulinho bate e empata. 1 a 1. O Atlético de novo no ataque. Gilson Batata cruza. Fernando Almeida acerta no travessão. Paulinho pega o rebote e define o jogo. Atlético 2, Goiânia 1. Resultado final. Tchau. Tchau.